Oi galera, acabou de chegar mais dois pneus aí, ó 260 watts aí, ó, pra reforçar o sistema Dois pneuzão nativo, vamos aí, ó Acabou de chegar aqui Inversou aí também 2.000 watts A nota fiscal tá aqui, ó Acabou de chegar, agora tá aguardando agora chegar As baterias, mais duas baterias De 115 amperes pra o sistema aí ficar totalmente independente, hein Valeu galera, dá um joinha aí e tudo mais